Enigma do Oriente Se inscreva no canal e deixe o seu like Vamos fortalecer o canal da Dona Maria Padilha O canal da Coruja O canal Enigma do Oriente Não custa nada, né? Você compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, né? Salve Maria Padilha Que a Maria Padilha abençoe seus caminhos Opção 1, o baralhinho roxo Opção 2, o baralhinho azul Opção 3, o baralhinho branco Opção 4, o baralhinho marrom Vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha pra você no dia de hoje? Você vai mentalizar As opções que eu te falei Com amor, com respeito Faça isso Bote a sua Intenção aqui nesse jogo Bote a sua vibração Acredita na Dona Maria Padilha Dona Maria Padilha faz milagres Vamos aqui pra quem escolheu Opção número 1, o baralhinho roxo Qual o recado da Dona Maria Padilha Hoje pra você Nesse dia de hoje Mentaliza, mentaliza Traz a sua energia pra cá Salve Maria Padilha Recado da Dona Maria Padilha pra você Salve mãe Salve Maria Padilha Opa Então, vamos lá Recado da Dona Maria Padilha pra você Dona Maria Padilha fala o seguinte Presta atenção Você ama Uma pessoa Tá? Essa pessoa também tem sentimentos por você Essa pessoa foi tirada de você Através de feitiços, de magia Tá? Essa pessoa te deseja Vocês tinham Vocês tinham uma família juntos Ou muitos aqui Estavam projetando Ter uma família Junto com essa pessoa Do nada Essa pessoa saiu dos seus caminhos Do nada Essa pessoa foi cortada Né, gente? Do nada A pessoa mudou Se afastou Né? Virou uma pessoa ogra Virou uma pessoa estranha Muitas brigas E realmente houve desgaste Na relação de vocês Maria Padilha aqui Ela fala pra você o seguinte Você quer que essa pessoa volte? Se você quer, ela volta Basta confiar em mim É o recado que ela manda falar pra você Enquanto você duvidar Enquanto você ficar negativa Ou negativo Nada disso vem Acredite na força espiritual Que essa pessoa volta pra você Entendeu? Uma rosa Vai numa encruzilhada T Peça licença Com todo respeito Compre uma rosa vermelha Tire um espinho Vai com toda a sua humildade Com toda a sua humildade Peça licença Ao dono da encruzilhada Oferta uma rosa Dona Maria Padilha Com fé Com fé, gente Com fé Sem fé nada acontece Vai lá, oferece Dona Maria Padilha Fala Dona Maria Padilha A senhora sabe Qual é a energia do amor E eu peço a senhora Com muita humildade Que traga esse amor Pra minha vida Deixe que não seja Prejudicando ninguém Deixe que seja Com a energia do amor Se for seu Ou sua Se você merecer esse amor Maria Padilha vai te dar É o que ela manda te dizer Não precisa gastar Dinheirão em trabalho Não precisa Se for seu A Maria Padilha vai te dar Claro que é importante Você fazer trabalhos espirituais Só que nessa situação Aqui pra quem escolheu Pra você que tá ouvindo A Maria Padilha Tá falando com você Vai se encaixar Você que não tem condições Mas tá sofrendo de amor Maria Padilha fala Eu vou cuidar de você Vai me dar uma rosa vermelha A mais bonita que você puder comprar Tire o espinho Vá numa segunda-feira Ou numa sexta-feira E oferta essa Maria Padilha Numa encruzilhada T Depois das 20 horas E você vai ver Quem é a dona Maria Padilha Na sua vida Peça licença Saiba chegar numa encruzilhada Peça licença Vá sozinho Ou vá sozinho Faça com amor E você verá o milagre Que a dona Maria Padilha faz Assim como ela fez na minha vida Garanto que ela vai fazer na sua Salve, dona Maria Padilha Pessoal Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos pra opção número 2 Recado da dona Maria Padilha Pro baralhinho da cor azul Salve, Maria Padilha Então pessoal Pra você que escolheu aqui A opção número 2 Recado da dona Maria Padilha Pra você Dona Maria Padilha falando Que você vai sim conseguir Alcançar o seu objetivo Sabe aquele objetivo Que todo mundo fala Que você não ia conseguir Você vai conseguir Porque você é uma pessoa temosa Você é uma pessoa forte A espiritualidade está do seu lado Você vai sim ter a sua família Você vai ter o amor Que você tanto quis, tá? Aqui a espiritualidade Trabalhando muito forte pra você Até mesmo porque Você é minha macumbeirinha Meu macumbeiro de plantão aí Vem feito orações Tem feito rezas Tem feito trabalhos E isso que você está fazendo Está trazendo pra você Uma grande mudança Na sua vida amorosa Onde você vai concretizar O que você está querendo E vai entrar numa harmonia Numa paz Você vai ter prazer Ainda com quem você ama Muito também Porque você está Muito conectado Ao seu lado espiritual Aqui também Dona Maria Padilha Fala o seguinte A espiritualidade Trazendo uma grande transformação Modificando você De uma certa forma Você sendo mais equilibrada Mais equilibrado Com isso Você trazendo uma energia Melhor pra você Tá? Através da sua conexão Com a espiritualidade Você conhecendo O novo amor também Tem muita gente aqui Que não quer mais saber Do passado Por isso virá Novidade sim pra você Tá? Um novo amor acontecendo E pra você Que quer fazer uma viagem Maria Padilha falando Que você vai conseguir Fazer essa viagem Ou morar em outra cidade Morar em outro estado Pra quem está querendo mudar Aqui é um sim absoluto A sua vida está Passando por uma mudança Tá? Muitas pessoas aqui sim Vão mudar de cidade Mudar de país Mudar de estado E vai ser uma coisa muito boa Independente da sua situação Maria Padilha fala Que a sua intuição Está te dando o caminho certo Se você quer ir pra outro estado Vá Se você quer ir pra outro país Vá Você pode tudo A espiritualidade está com você E você vai ter êxito Que é o mais gostoso Né? Deixa nos comentários aí Garanto que vai combinar Pra muita gente Lembrando a vocês Quer participar da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas O WhatsApp Na descrição do vídeo Cinco perguntinhas Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Está em promoção A promoção Olha que delícia Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Maria Padilha merece Que você compartilhe esse vídeo Não acha? Bom Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais também Opção 3 É o baralhinho Da cor branca Recado da Dona Maria Padilha Pra sua vida Mentaliza a sua vida Pessoal Traz a sua energia Pra cá Chega de sofrer Chega de chorar É hora da sua virada É hora que a Dona Maria Padilha Vem aqui E fala pra você Qual o caminho Você deve seguir Qual o caminho Vai trazer pra você A sua felicidade Salve como gira Dona Maria Padilha Olha ela aí Que a Maria Padilha Abençoe todos Que estão vendo esse vídeo Fala pessoal Vamos lá na opção Número 4 Número 3 Aliás Da Dona Maria Padilha Maria Padilha Fala que você vai ter Uma surpresa Em relação A alguém que você brigou Alguém que você discutiu Maria Padilha fala Que vai haverá Uma surpresa Haverá uma harmonia Entre vocês Você é a pessoa Que você brigou Adapte a sua situação Aqui pode ser Qualquer pessoa Que você tenha brigado Maria Padilha fala Que vocês vão fazer As pazes Tá Maria Padilha fala Também pra você aqui Que quem quer Um novo amor Você vai ter um novo amor Vai iniciar uma relação Onde você vai criar Uma família E com isso Tirar a sua dificuldade Na área amorosa Pra quem está fazendo Algum tipo de magia Pra alguém Pra você ter Uma reconciliação Com alguém Pra pessoa voltar Terá êxito Essa pessoa volta E você forma Uma família Você terá uma estabilidade Com essa pessoa Uma pessoa Que saiu do seu caminho Através de alguma coisa Que você está fazendo Na área espiritual Essa pessoa retorna Sobre a situação Do desgaste Maria Padilha fala O seguinte Muitas vezes Você se desgasta Por falta de fé Por falta de De força espiritual Porque você é uma pessoa Que quando está bem Geralmente você esquece Um pouco O seu lado espiritual Quando está precisando Você lembra bastante É só um puxão De orelha Um alerta Que a dona Maria Padilha Manda te dar Esteja com a gente Sempre na sua vida Quando estiver bem Ou quando estiver mal Não seja ingrato Ou ingrata Demostre respeito Demostre fé Que a sua vida Vai parar Com as suas oscilações Muita gente aqui Muita gente aqui Fica sempre batendo Na trave Toda vez que vai acontecer Alguma coisa muito boa Bate na trave E não acontece Volta Fica nessa Quando você se alinhar A espiritualidade De vez Seja ela Qual for Tá Qualquer tipo De espiritualidade Se você é evangélico Católico Não importa A sua religião Não importa O importante É que você se alinhe A espiritualidade Para que você Possa ter sim Concretizações Mas muitos Que escolheram Esse montinho aqui Vão ter sim Concretização Na sua vida Portanto Coloque as rosas Para a dona Maria Padilha Aí Em forma de gratidão Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Viva a dona Maria Padilha Coloque nos comentários O seu nome Para que a dona Maria Padilha Possa sim Abençoar a sua vida Cada vez mais Eu acredito E confio E você Você acredita? Eu não tenho dúvida Do poder Dessa Entidade maravilhosa Salve Dona Maria Padilha E toda a sua família Opção 4 Pessoal Recado Da dona Maria Padilha Para a sua vida Vamos ver Opa Olha como Está caindo as cartas Opção 4 Aqui tem Canal Enigma Do Oriente Salve Maria Padilha Vamos ver aqui A opção 4 Recado Dona Maria Padilha Para você Bom De cara Aqui Essa pessoa Que você quer Vai te procurar Demora um pouquinho Mas vai te procurar Essa situação Vai ter uma mudança Essa pessoa Volta para a sua vida Primeiro recado Maria Padilha Já deu Outra situação Que a Maria Padilha Está falando O que você está sonhando Vai ser concretizado Você vai ter felicidade Vai ter êxito Vitória Sucesso Sucesso Vitórias E realizações E celebrações Com o sonho Que você tem Uma coisa Que está na sua mente Aí Nossa senhora Dona Maria Padilha É maravilhosa Não é pessoal Fala a verdade Aqui gente Maria Padilha Fecha com a carta Do coração O que ela quer dizer Aqui Quem quer casar Vai casar Quem quer ter Uma realização Na área amorosa Vai ter Quem quer Uma realização Profissional Você vai conseguir Uma coisa Que está na sua mente Na área profissional Na área amorosa Adapte a sua situação Quem quer que a pessoa Volte A pessoa vai voltar Aqui Aqui não precisa nem Falar mais nada Demora mais um pouquinho Só Mas volta A pessoa vai te procurar Com o rabinho Com o rabinho Entre as pernas E aqui a Maria Padilha Fala O que você sonha Você vai ter Minha filha Sucesso Vitória A carta do sol É a melhor carta Do baralho cigano Fala de felicidade Fala de uma energia De sucesso De vitórias Fala de vitalidade Fala de positividade De alegrias Você atingindo Seu objetivo Você iniciando O projeto Quem quer abrir Uma firma Vai conseguir Quem quer Um emprego Vai conseguir Aqui é sucesso Gente É o que está Na sua mente Seja lá o que for É o que está Na sua mente Maria Padilha Trazendo esse sucesso Para você Demonstrando Que você vai ter Ó O buquê de rosa A gente só ganha Um buquê de rosa Quando está muito feliz Quando quer Dar um presente Para alguém Então esse presente Maria Padilha Está dizendo Que você vai ganhar Se você Acredita Nessa energia Fantástica Que a Dona Maria Padilha Está dizendo Aqui para você Coloque nos comentários Várias rosas vermelhas Coloque o seu nome O nome da pessoa Que você ama E desde já Eu peço E agradeço A Dona Maria Padilha Por tudo que foi falado Aqui nessa tiragem Lembrando Se você quer Uma tiragem Com a sua energia O WhatsApp Está na descrição Do vídeo Participe da promoção Se inscreva no canal E gratidão Viva Maria Padilha Emígna do Oriente